Amigo, agora deixa eu atualizar, eu não sei se eu falo um caso emblemático, bizarro, preocupante, o caso de Dona Ema, o vereador que matou o amigo, aí está ele, a imagem dele agora para toda Santa Catarina, sete minutos faltando para o meio dia, vem comigo, cidade Dona Ema, você vai lembrar deste caso, infelizmente a gente está falando de um empresário morto, amigo, deixa o vereador aí, amigo, fizeram uma aposta, meu candidato ganha, meu candidato ganha, rapaz, o empresário perdeu a aposta, começou uma briga no bar, o vereador puxou a faca, matou o amigo, o problema é que de lá para cá, ninguém encontra o cara, chega a ser bizarro, nem sabe, divide tela com o PC, seis minutos faltando para o meio dia, acompanhando este caso, agora, o vereador assassino, existe o flagrante, todo mundo viu, está gravado, não tem discussão com relação a isso, ok? Prestou depoimento pela internet, polícia não acha, está foragido, mesmo comandado de prisão em aberto, PC, agora resolveu dar as caras pela internet? Pode isso, PC! E a resposta para a família do empresário que morreu? Polícia não vai dar? Atualiza para a gente, PC, bom dia! Muito bem, isso mesmo, bom dia a você, bom dia a todos, foi o primeiro depoimento de Valdir Siqueira a uma autoridade judicial, e ela aconteceu há duas semanas, no dia 13 de fevereiro, quando foi realizada pela primeira vez uma audiência desta ação penal, nesta mesma audiência, realizada no Fórum de Presidente Getúlio, que abrange o município de Dona Ema, testemunhas arroladas deste processo, tanto de defesa quanto de acusação, também foram ouvidas pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Valdir Siqueira está desaparecido e é considerado foragido desde o dia do crime, cometido em 5 de novembro do ano passado, Ainda assim, com o mandado de prisão ativo, pendente de execução, procurado pela polícia, ele conseguiu o direito ou o benefício de prestar esclarecimentos à justiça, de onde segue muito provavelmente escondido e distante da polícia. Depoimento pela internet foi realizado. O ex-vereador do PMDB, porque teve o mandato cassado pela Câmara Municipal de Dona Ema, é apontado como responsável pela morte do empresário bolsonarista Luciano Maffasoli, de 47 anos. Eles eram amigos, mas a amizade sucumbiu diante de uma rivalidade política que surgiu. E o relacionamento se agravou depois de uma aposta feita sobre o resultado das eleições do ano passado. O empresário apostou na vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro, perdeu, perdedor pagou 5 mil reais ao vereador. Eles se encontraram em um bar no interior de Dona Ema no dia do crime. Lá no bar no interior eles discutiram, trocaram agressões físicas, a confusão continuou do lado de fora do bar. E Valdir, segundo a polícia, foi até um carro e pegou uma faca para matar o empresário. O empresário foi ferido e morto com três golpes de faca. Um deles atingiu o abdômen. Após o depoimento desta primeira audiência, a defesa do ex-vereador pediu, entrou com o mandato para caçar o mandato, entrou com o pedido de revulgação do mandato de prisão. A defesa do ex-vereador trabalha para que ele permaneça em liberdade, aguardando o dia do julgamento. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, PC, pela informação. É isso, passou o depoimento pela internet. O vereador de Dona Ema que matou o amigo. O empresário pagou a aposta com a vida e a gente acompanha este carro.